Salve galera do YouTube, aqui é o Otágio BR e estamos para o segundo vídeo da nossa série de mais sim monsters galera Galera eu vou estar fazendo esse vídeo em seguida do outro né, os dois em seguida Porque aqui no começo né, eu vou estar tentando adiar o começo aqui do jogo Pra mais pra frente eu não preciso estar fazendo muitos vídeos sabe É, porque tipo, é, vou estar tentando adiar uns 3 vídeos aqui Que aí eu posso ficar de boa né Que eu fiz algumas metinhas aqui né Normalzinho, se chegar ao nível 6 E vamos estar passando para o nível 7 agora Pegando essa meta aqui de construa a segunda padaria menor Então vamos estar quase passando, faltando apenas 175 de XP Então vamos estar procurando alguma meta aqui pra gente estar fazendo Ou até pelo menos arrancar no árvore Compre uma erva de fogo e coloque do lado do cabeçadura Acho que a gente comprando isso aqui a gente já é volói de nível né Evoloi? Evolui de nível Erva do fogo É aquela plantinha, não é? Quer ver? Essa Vamos estar passando para o nível 7 agora Com essa planta E deixa eu colocar perto da cabeça dura Nota, agora nosso monstro tem nível de felicidade Colocando um ourinho aqui E vamos estar passando para o nível 7 Libramos a ilha dos compostores e todos os monstros de dois elementos Tirando Ah Também conseguiremos fazer o Terrox Tirrox Você gostaria de tirar as notificações? Ah, não ative as notificações ainda Então vamos estar vindo aqui na Não, não é aqui Não, também não em decorações E Comprando a incubadora Não está colocando ela aqui mesmo Tá Quem está explicando é que a gente tem que colocar um elemento com o outro Para dar outro tipo de monstro né Eu não vou ler isso aqui tudo porque É muita coisa para ler Está coletando algum ouro aqui Bom, e qual vai ser o primeiro monstro que eu vou tentar fazer? Ah, tem que ter monstro em nível 4 Bom, eu vou estar tentando evoluir aqui o cabeça dura né Já que ele é o O Clash Hard Você está evoluindo ele Colocando ele perto do irmão mais novo dele aqui Então eu vou estar colocando ele Aqui mesmo na frente dele Bom, eu acho que eu vou estar evoluindo Ah, eu vou estar evoluindo Com o dedo enroscado mesmo Porque ele é mais legal né Não, não é mais legal como é muito mais Sei lá, eu evoluí ele porque Sei lá Então vamos estar colocando Os dois E vai dar com certeza o Dom Sapo Vai dar o Dom Sapo Ou não Deixa eu conferir aqui né Vem ver É, o Dom Sapo É, vai dar ele mesmo Então Eu vou estar esperando aqui o Ele Chocar o ovo aqui E quando terminar de chocar eu volto Bom galera Eu esqueci Galera que tem como vir aqui Pegar Esses diamantes aqui né Você clica em convidar por e-mail Clica É Twitter não é Não, não é Twitter É Facebook não é A gente volta E consegue pegar 10 diamantes né Sem precisar de fazer nada ali né Então a gente pegou aqui 10 diamantes Que vai servir Já pra gente estar evoluindo Nosso castelo Pra Acho que é Aquele nível que ele fica Antes do nível máximo Aquele nível de prata Eu não sei como é que é Então Eu vou estar Eu não sei se eu vou esperar Ou se eu acelero com diamantes Eu acho que eu vou estar acelerando com diamantes Que não é pra ficar O vídeo ficar mais rápido Então eu vou estar acelerando aqui Com diamantes Não tá vindo aqui Diamante não é problema né Porque tem aquele Famoso Bugzinho lá né Dos diamantes Ele tem aquele bugzinho dos diamantes lá né Que a gente pode ter diamantes lá Quanto a gente quiser né Vamos lá Pegar mais uma meta aqui Olha Faça e cloradir Dá um sapo Ó Pronto Agora essa banda Tá até mais completa galera Vamos estar vindo aqui Mandando fazer alguns biscoitos Fazer mais biscoitos Não vou colocar pra fazer pão Porque eu vou estar upando O meu castelo E Vamos estar fazendo Uma raspadinha Oh Shit Olha só Ganhamos uma chave galera Opa Cliquei errado Não Bom galera Aí eu voltei aqui né Tive que assistir aquele vídeo Mas pelo menos Pô Cadê minha raspadinha Assiste o vídeo É né Deu um certo bug aí né Mas Fazemos a raspadinha Aqui eu já raspei E veio um cabeça dura Então galera Eu vou estar finalizando Esse vídeo aqui Tá Um vídeo bem curto aí Da nossa série né Eu vou estar Evoluindo aí Os monstros aí E no próximo vídeo Quando eu tiver Acho que quando eu tiver Chegando nível 9 né Porque no nível 9 A gente libera O O elemento de planta Que é um dos elementos Mais importantes Da ilha de planta Porque a gente consegue Fazer Os monstros principais Tem que ter planta né Porque esses aqui São só os iniciaizinhos Mas então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa o like Se inscreva no canal E Fui galera Falou Tchau